Aí ele chegou. Bom dia, senhor. Bom, eu espero que tenha contratado um bom engenheiro. É 100% seguro. Está tudo pronto à sua mansão. Então, William, a movimentação aqui é muito grande. As pessoas já estão aguardando o pronunciamento do senhor Temer. Sai daqui, desgraça. Sabe, eu não aguento mais. Todo mundo quer me pegar e... Ai, que coisinha fofinha. Gente, eu não quero que vocês apertem minha bochecha. Chega. Compre a bebida que está fazendo sucesso em todo o Brasil. É a bebida do seu Crayson. Bebida do seu Crayson. Esse eu a garanto. O quê? Um trocadinho, senhor. Pela minha apresentação. Espera aí. Estamos quites. Olha que anjinho. Doce de criança. Está brincando de telefone. Tão comportado. É do conselho tutelar? Sim, senhor. O que o senhor deseja? Eu espero que você me ajude. Eu estou sendo maltratada. Uma mulher aqui não me dá doces. Eu preciso de ajuda.